Oi, que passada? Tudo bom com vocês? Gente, ó, se vocês não tiver bão, fubá, talvez vocês harem de ficar, porque eu vim hoje aqui testar três produtos da China que podem mudar a sua vida. O primeiro, cadê? Ai, meu Deus, tá uma poeira aqui. É esse limpador de rejunte, ó, ele é bem fininho, assim, que é pra esfregar o rejunte mesmo, fubá. É próprio pra isso, pra tá desencalacrando aquele rejunte preto da sua casa que tá brotando até couve. Que o pobre é assim, né, querida? Se não comprar um produto pra ajudar na limpeza, ele tá sendo pobre errado. Então eu comprei esse daqui, fubá. Quero deixar o meu rejunte piscando mais branco com os dentes da xuxa. Vamos testar também, fubá? Essa aqui é uma espécie de um parafuso de borracha que ele serve pra tá limpando o ouvido por dentro, tirando a cera, sabe? O sebo que tem lá dentro. Agora imagine que jeito que não era a orelha do caboclo que inventou um negócio desse, né? Devia ter uma pandemia lá dentro. Vamos experimentar, não. Vamos testar aqui também. Esse aqui eu tô curiosíssimo. É um adesivo, fubá, que ele serve pra tirar a ruga pra fazer maquiagem, sabe? Quando você faz feição, assim, a sua testa tá mais dobrada que coberta de vagabundo, tá tudo assim. Então, esse você pode grudar na testa, depois você pode fazer feição, fubá, que ele não mexe na testa, como se fosse, assim, um botox de pobre. Sabe aquele couro que tem na internet, que a turma gruda aqui, tudo assim na cara? Põe, passa a maquiagem por cima e ninguém nem percebe. Infelizmente, eu só achei o da testa. Não achei o daqui pra tirar, assim, bigode chinês. Nem do pé da galinha. Mas vamos testar na testa, né, fubá? Se funcionar, não revira essa internet de Deus atrás das outras partes da cara. Quero arrumar até um pubico do meu peito, meu amor. Antes de começar a testar, então, fubá, se inscreva. Tô aqui, ó, testando um produto da China, que é pra ajudar você não gastar seu dinheiro com coisa que não presta, porque gastar é fácil, mas reganhar é difícil. Então me estime, fubá, e se inscreva nesse canal. Quem já tiver inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo. Ele vai entuxar mais vídeo no celular de vocês. Aperte o sininho também, fubá, pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos que vamos testar tudo, fubá. Bom, o primeiro que eu quero testar aqui, vou até chegar mais perto de vocês. Peraí, colocar a mesa, ó a mesa aqui, ó. Colocar a mesa pra cá. Vou testar esse parafuso de orelha aqui, ó. Já começou meu ranço, porque no site, na finada empresa que patrocinava aqui, eu pedi um desse que fosse elétrico. Mandaram um manual pra mim, isso aqui parece um cabo de escova de dente. Eu queria ser chique, eu queria ser do futuro, a orelha suja do ano 2000. Mas não mandaram, fubá. E aqui, ó, vem lotado dos parafusos. Deixa eu dar um pra vocês aqui. Ó, ele parece um rabinho de porco. Porquinho novo ainda. O baby lá do filme. E é bem molinho, fubá, lá, ó. É bem molinho mesmo. O C aqui é acostumado, lember cotonete, põe na orelha e roda, e roda, e roda. A hora que vira soltar o cabo. O algodão tá lá dentro, porque é de um cotonete do mais vagabundo. Você não vai mais passar por isso, fubá. Deixa eu contar uma história pra vocês. Senta que lá vem a história. E uma vez, eu tava na casa de um amigo meu, um amigo, mal a dizer, tava afim de ficar com ele. Daí eu tava engambelando ele, tentando xavecar. Fui na casa dele, ele falou assim, eu vou ali na cozinha, já volto. Eu tava na sala, eu vi um cotonete, eu falei assim, meu Deus do céu. Peguei o cotonete, coloquei no meu ouvido, cheguei a revirar os olhos, assim, que eu tava com o cotonete. De gostoso, né? Eu com o zói revirado, a hora que eu tirei, tava até laranjado. Ao ouvir os passos dele, eu coloquei o cotonete pra dentro de novo. Revirei o zói, falou, o que você tá fazendo? Falei, tô passando o cotonete, deixa eu usar seu banheiro. Eu fui com o cotonete dentro do ouvido, pra não ver a cor que saiu o fubá. Ele falou, mas tá tudo bem? Eu falei, tá ótimo, meu querido. Mas se eu tirasse aqui, o cotonete tava parecendo um pirulito de laranja. Só a cera em volta, assim, ó. Ai, queridos pais. Então, esse daqui, o fubá, o que ele faz? Você vai enfiar dentro da sua orelha e você roda. Tem que rodar no sentido certo, né? Pra puxar a cera, que se rodar no sentido errado, ele empuxa lá dentro. Você sai aqui mais surdo com o mosquito. Bom, vamos ver aqui, ó. É só encaixar. Ah, não, tem a setinha aqui falando com o lugar que roda. Que quem é mais rico, compra daquele do elétrico, né? Que já roda pro lugar certo. Mas eu comprei do elétrico, mas vem desse aqui do mais pobre. Daí nós que só passa apuro na vida, já vem com a setinha pra você saber onde vai pra rodar. Então, vou colocar na orelha, espera, não vou colocar na orelha já. Passar um álcool aqui, vai saber, né, querida? Essa chinesada não usou e depois vendeu pra nós. Deixa eu secar, né? Se não vai colocar o álcool dentro da orelha, vai ser só berro, meu. Sai pulando que nem uma cabrita daqui. Vamos lá, acho que coisou já. Ai, senhor. Ó, colocar na orelha, não sei se vai lá no fundo. Ai, que medo de ir lá no meu tamborzinho, ó. E vou rodar. Ai, que medo. Pra eu empurrar mais um pouco. Ai, que medo de ir lá no tamborzinho. Gente, se isso aqui funcionar, tem que sair daqui um potinho de slime. Porque eu nunca limpei a orelha com um parafuso desse. E eu tenho a orelha chuja, 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 que você nem imagina. Tô rodando aqui, ó. Ai, que gostoso, meu Deus do céu. Ai, eu ficaria aqui o dia inteiro. Ai, que delícia. A hora que eu puxar, tem que vir tudo a cera. Ai, que vergonha, não sei se isso vem muita cera. Vocês vão chamar eu de vadio. De tranqueira e de chujeira. Vamos ver. Vou puxar, fubá. Mas não veio nada. Será que a minha orelha é limpa? Olha o produto que não funciona. Vou tentar nessa. A veia está suja. Deixa eu ver se tá vindo do lado errado. Ai, senhor. Virei do lado errado já. Espera aí. Qual é que empurrei pra dentro? Espera aí. Vamos virar aqui. No site, olha que a mulher tira. Tá até amarelo o limão. Eu achei que ia funcionar. Ai, mas é gostoso. Ai. Eu acho que vale a pena só pelo prazer que a gente tem de fazer isso aqui. Vamos ver. Tem que sair amarelo, fubá. Tá branco. Mas, olha. Falar pra vocês que não veio. Tem um carocinho ou outro de cera aqui. Tomara que vocês não estejam buçando agora. Mas não limpou. Será que eu tô com a orelha limpa já? Olha, não é por dizer. Mas eu acho que a chinesada vem de tipo a nós. Esse produto aqui no mara passou a carachuca, fubá. Não funciona. Você pode estar tentando no umbigo também. Sabe aqueles homens gordos que saem na frente da casa só de camisa aberta, com aquela barriga lá na frente? Com o umbigo cabe um batom lá dentro do buraco. Você põe lá assim cedo. Vira no umbigo do seu marido. Ranca toda a bolinha de coberta que tiver. Beijo, beijo. Seu marido tá com o umbigo limpo, tinino. Vamos testar esse limpador de rejunte. Esse aqui eu tô confiante. Peraí. Vou abrir aqui, fubá. Ó. Ele vem assim com um negócio próprio pra segurar. Pra você colocar no rejunte e segrar mesmo. Usar seu look. Aqui tem um apetrecho que você puxa aqui, ó. Pra você limpar o canto mais difíceis. E esse aqui pra você limpar o vão do dedo do seu marido. Não mentira. Esse aqui é o canto mais difíceis ainda. Os buracos. Sabe buraco? Esse aqui eu acho que eu tô confiante. Então vamos fazer o seguinte. Vamos lá no banheiro, boba? Pra nós dar uma olhadinha. Tomara que funcione. Fé no pai, como o preto sai. Olha a cor nesses rejuntos, Jesus. O que eu vou fazer, fubá? Eu vou pegar aqui e vou moiar aqui na torneira. Passar um pouco do detergente. Que você pode escovar até o sorriso de égua da sua vizinha. E vou passar aqui, fubá. Olha aí, vê. Olha como é mais fácil mesmo, fubá. Falar pra vocês que tá limpando. Não tá porque o pior é junto e tem uma tatuagem eterna aqui, né? Mas pra limpar... Olha. O canto, fubá. O canto é o pior. Não sei se vocês limpam na sua casa com escova de lava-roupa. Eu limpo com escova de lava-roupa. Mas não pego o cantinho. Mas esse daqui, meu amor. Olha lá, ó. É uma benção, fubá. Olha, louco de bando. É só ter força no muque aqui também. Quer ver? Essa beirinha aqui. Ai, ó. É um castigo. Quer ver, ó. O bendito do cantinho, fubá. Que não pega a bucha. Mas agora, olha lá, ó. Olha aqui que tá preto, ó. Olha lá. Sai uma escuma marrom. Gente, adorei. Ó, aqui, ó. Também, ó. Olha lá. Essa beirinha aqui também, ó. É louco de bando, fubá. Beirinha do vaso, olha lá, ó. E daí tem mais um apetrecho aqui que eu falei pra vocês. A única que nós vamos pôr o apetrecho. Acho que aqui, ó, no vaso... Deixa eu ver se não tem comida pros peixes, né? Não tem. Por exemplo, aqui no meu vaso, fubá. É louco de ruim de limpar aqui, ó. Daí a gente vem com esse apetrecho. Vai lá, ó. Olha lá. Tem que dar uma moiadinha aqui com o produto. Nossa! Não tem desculpa agora, fubá. A única desculpa agora é a preguiça da gente, né? Gente, mas olha isso daqui eu adorei. Por que será que os produtos de limpeza a gente gosta, né? Eu vou super usar. Eu fiz só uma demonstração básica pra vocês. Qualquer coisa, vocês ligam no telefone que tá aparecendo na tela. Não, mentira. Tô me sentindo o vendedor da TechPix, né, querida? Adorei, fubá. Esse daqui vai servir muito pra mim, pra eu tá podendo limpar a minha casa. Vamos testar agora, fubá. Esse aqui, esse é o que eu mais queria testar hoje. O negócio de esconder ruga. Deixa eu colocar aqui minha calcinha de esconder o cabelo. Ai, tô parecendo o saci do síndrome do pica-pau amarelo. Dá uma limpada na testa primeiro. Que testa de pessoa trabalhadeira é oleosa, né? O troféu do pobre trabalhador é o brilho na testa. Limpar bem limpado aqui. Eu tô limpando com soro fisiológico, viu? É uma bênção. Eu fui se criado limpando no leite de colônia. Daquele do verde, que a pele está rica de limpar. Se você já limpou a pele no leite de colônia, um beijo pro asilo que vocês vivem. Ficava até ressecado assim, né? Mas limpava. Agora, fubá, vamos pegar aqui o adesivinho. Ele vem com vários aqui, ó. A promessa é que a gente vai pôr aqui na testa. Eu posso fazer assim, ó. Que não parece um vinho pro fubá. Não sei. E depois você pode maquiar por cima, que daí some o adesivo. Vou tirar o adesivo aqui e agora vocês vão conseguir ver. Ele parece o band-aid de fubá, só que transparente. Olha o tamanhinho. Tem jeito que tem testona. Como que faz? O mestre dos magos mesmo. Tem que colocar três em carreira, um atrás do outro, assim, ó. Espera, não pode fazer feição, fubá. Tem que ficar retinho. Coloca aqui. Olha lá. Aperta bem. Será que tem que descer mais no vinco? Sumiu? Sumiu? Deixa eu ver. A ribalabia até só tá com ruga do mesmo jeito. Já não funcionou o negócio. Eu coloquei errado. Como que vai pra baixo? A velha não tá abracando a ruga. Espera aí, deixa eu tirar. Ai, meu Deus. É forte? Coloca bem aqui perto dos olhos. Nem que arranca a sobrancelha. Ah, esse aqui perdeu o grude já. Veio vários, querida. Veio vários. Bem na beira dos olhos. Acho que essa não era a posição. Fubá. Tava no lugar certo. Vocês fizeram tirar. Espera aí. Ai, meu Deus. Eu falo. Vocês só encarniçam a minha vida, tem hora. Espera aí. Vou colocar. Vocês viram que a ruga tá aqui ainda, lá. A ruga foi mais feia ainda. A mulher disse. A mulher não. A quem vendeu tá lá no site. Porque se passar a base por cima, ninguém nem percebe que tem esse negócio, fubá. Não tem nem necessidade de perceber. Eu não percebi, né? Já deu errado. Mas vamos passar aqui um pouquinho pra perceber. Vamos bater uma base pra lá e ver se some mesmo. Fica com a testa embaseada. Eu sei o que é pior. Se essa turma que vende esses produtos mentirosos. Ou se é nós que acreditamos na mentira desse povo. Mas tá aparecendo mais? Não tá? Será que tem que bater um pó na cara agora? Jogar minha toquinha pro outro lado? Bater um pó com isso aqui. Tem que desaparecer agora, fubá. Que nem quando a gente tá devendo e não quer passar na frente da loja. É pior que pareceu, fubá. Olha que carniça de produto. Olha lá. Vocês tão vendo alguma testa lisa aqui? Olha lá. Franziu tudo, fubá. Ai, chegou do tosse. Parece ser no testa daquele cachorro, o Sharpay. Ai, fubá. A chinesada mentiu de novo. Deixa eu tirar ele da cara agora e ver. Olha lá. Parece um avatar. Não adianta, fubá. Não come. Não vale uma paçoca na chuva. Gente, esse é o vídeo de hoje, então. Ai, é só vexame atrás de vexame, né? Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se divertido. Ter batado a curiosidade. Essas coisas que eu vi, fubá, os que funcionam, vou deixar um link aqui embaixo. No link, não. Como que vocês procuram na internet? Link é só quando uma empresa vier patrocinar a nós. Não vou dar link. Daí vocês compram no lugar que vocês caíram. Vai na sorte da empresa daí. Mas lembre de trazer, fubá, alguém pro canal aqui. Tô precisando tanto que vocês tragam a gente. Parece que deu uma freada no seco. Traga. Aqui embaixo tem playlist. Tá lotado de vídeo pra vocês. Dê uma olhada. Aqui do lado tem dois vídeos pra você assistir também, fubá. Dê uma assistida, boba. Como que eu não quero nada? Muito obrigado por me assistir até aqui. Nem que não funcionem as coisas. E sorria sempre, fubá do céu. Por mais que você comprou um produto da China e foi engamelado. Tchau. Até o próximo vídeo.